Seja bem vindo ao canal alarme fácil. Nesse novo vídeo de hoje, estou com esse cool G5 que não estava funcionando o esguicho de água, o limpador traseiro e também ficava aceso essa luzinha do desembaçador traseiro. Ela não estava apagando, mesmo com o desembaçador desligado. Eu vou ensinar para vocês como resolver isso. Aqui já dei uma olhada nessa chave de limpador, está tudo certo. Já revisei os fusíveis todos. E aqui na frente, a bombinha do esguicho de água, eu já testei ela está funcionando. Ela fica aqui embaixo no reservatório. Para chegar nela, o mais fácil seria soltar esse parabarra aqui. Mas cheguei já a fazer o teste nela e está tudo certo com ela. Está tudo funcionando. Fui fazendo os testes e acabei chegando aqui no porta-mala. Como esse carro tem limpador traseiro e também não está funcionando, a gente procurou aqui nesse chicote que vai do porta-mala aqui, com esse limpador. E a gente deixou esses fios focados. Três para começar, mas provavelmente tem mais. Pelo visto aqui, já dá para ver, tem uns descascados aqui. Tem bastante fio focado aqui. Esse mesmo fio que vai lá para frente, que seria esse verde com lista branca, né? É o mesmo do limpador que vai lá para frente, né? Aí como eu falei que quando você puxava o esguicho, né? Eu pensei que estava dando curta, queimava o fusivo até, né? Então é por causa desse fio que estava aumentado, encostando negativo. Aqui eu já fiz a emenda nesses fios de baixo, né? Vou jogar esses fios novos para cima, né? Passando por esse espaguete aí, ou esse anduete de fio, né? Vou fazer a emenda desde cima, né? Com a emenda bem feita, né? Tudo soldado corretamente. Passei essa fita de tecido aí, né? Para aguentar mais, né? Que parece que corta, né? Essa lata aí. Tudo montadinho. Vamos fazer um teste, então. Ver se vai funcionar, né? Agora o desembaçador já está funcionando corretamente. O esguicho também. E o limpa do traseiro funcionando também. Se inscreva no canal e também deixe seu like. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho